Música Você é daquelas que quando acorda de manhã tem que correr pro lápis de sobrancelha? Ou então agora que começa a chegar a época de verão, vai pra piscina, vai pra praia? Deu um mergulho, o lápis saiu e saiu sem a sobrancelha? Ou então entrou no banho, saiu do banho, tem que retocar a sobrancelha? Então presta muita atenção no que nós vamos falar agora, porque quando a gente está do lado da melhor micropigmentadora de Porto Alegre, a gente tem que respeitar, né, Jô? Jô, a maioria das pessoas acha que deve fazer a sua micropigmentação depois que o verão passar. E é bem o contrário, não é? É bem o contrário, porque é justamente nesse período que todo mundo quer fazer a sobrancelha, tem que usar o lápis, aí tem a questão da sudorese, aonde não fixa o suficiente o lápis. Ou a pessoa acaba usando sombra, porque a sombra é mais fácil de aplicar, mas em contato com a pele suada fica muito agressiva. Quando tu sai de manhã com uma cara, tu volta com outra de noite. Sim, sim, é verdade. Não é? Eu recebo, através do Face, muito meme de sobrancelha, e memes engraçadíssimos em relação a isso. É verdade. Fui coçar a testa e cadê minha sobrancelha? É. Então, é bem complicado. Não, e é impressionante, não é, Jô? Como a sobrancelha, ela tem o poder de rejuvenescer. Sim. Uma pessoa, não é? Claro, com a sobrancelha, feita com o formato certo, com o profissional certo. Daí, provavelmente, tem gente, tem pessoas ali do outro lado que dizem assim, ah, mas eu faço a minha com rena. Gente, assim, ó, eu sou a prova viva disso, porque eu tenho pouquíssimas sobrancelhas, sempre tive muito pouca sobrancelha, e a rena, ela vai te durar no máximo. As pessoas dizem que dura 10 dias, mas não dura, só dura 10 dias pra quem não toma banho todos os dias. Não é verdade, Jô? Porque a rena, assim, ó, no primeiro dia ela fica maravilhosa, e no terceiro dia tu já não tem mais nada. Principalmente se a pele é oleosa. Principalmente. O que acontece, Carmen, é que tem uma tintura especial que a gente costuma generalizar. Eu, por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu quero fazer rena. Se eu identifico que a sua sobrancelha tem muitos fios brancos, eu não vou fazer a rena, eu vou fazer uma tintura especial. Só que na hora, a pessoa é leiga, eu não vou ficar dizendo, ah, isso aqui é rena, isso aqui é tintura, eu vou fazer o que é melhor pra você. Pra não ficar dando muita explicação, é pela falta de tempo, né, Carmen? Com certeza. A gente tá cheia e tudo, então, é a questão. E até pra não confundir também. Pra não confundir, às vezes elas não sabem o que que é. Então a tintura especial, ela dura um pouquinho mais, sim, mas ela dura no pelo, o pelinho pintado, que é uns 15, 20 dias, ele pinta realmente o pelinho. Mas aí a pessoa tem que ter o pelo branco, como se pintasse o cabelo. Conforme vai lavando, o pelinho vai perdendo um pouquinho da cor. Sim, mas a diferença é que tu pintar o pelo, ele não dá o formato que tem que dar na tua sobrancelha. Não dá o formato. E eu vou te dizer assim, ó, eu acho que, com raríssimas exceções, tem mulheres que tem a sobrancelha com desenho perfeito. São pouquíssimas. Sim. Acho que nem tem. Não, tem. Eu pego, eu pego algumas clientes que tem um formato bem bonito da sobrancelha. Poucas falhas, mas a sobrancelha é rala. É. Ela quer realçar. Daí só a tinta não resolve. Não resolve. Me fala da micropigmentação, então. Vamos convidar as pessoas pra fazer a micropigmentação e tá sempre com a minha sacara no beirão inteiro. Ela faz de uma vez por ano, não é? Em média, uma vez por ano. Eu recomendo a micropigmentação. Existem as clientes mais exigentes que querem ela mais marcada. E então, ela acaba fazendo duas vezes por ano. Não chega a ser duas, mas quase, antes de fechar um ano, ela tá lá renovando. Eu olho e digo, olha, mas tá bonita. Ah, mas eu queria um pouquinho, né, renovar a sobrancelha. Então, a média é uma vez por ano. Se você faz a sobrancelha anualmente, consecutivamente, você vai fazer ela dali dois anos. Porque ela vai pegando cada vez mais uma camada em cima da outra. Com certeza. Agora, onde você faz uma vez na vida e nunca mais volta, depois de um ano, ela vai praticamente sumir. Então, é isso que acontece. Se você ficar refazendo, cada vez o tempo espaça mais pra que você precise voltar e fazer de novo. É, eu acho que faz um ano que eu fui no teu... E o interessante, Carmen, é que já faz um ano que eu refiz a tua sobrancelha. E ela nunca ficou azul, nunca ficou verde, nunca ficou cinto. Se tivesse ficado, tu nem estaria aqui. Gente, assim ó, sobrancelha inteirinha, é um botox natural. A gente fica com a autoestima lá em cima. E a gente mergulha e sai com a mesma cara. A gente toma o banho, sai com a mesma cara, acorda e tá com a mesma cara. E a questão do verão, eu recomendo que essa é a melhor época pra fazer. Com certeza. Porque você vai passar o verão todo com a sobrancelha bem viva, bem bonita. Esse negócio que o sol tira a sobrancelha, que o mar... Gente, é tudo balela, sabe? Comigo, pelo menos feito pela minha mão. Não foi o verão que tirou. Não. Pelo contrário, eu fazia... Há uns anos atrás eu atendia na praia. O pessoal ia da praia fazer. A água do mar ajuda a cicatrizar a sobrancelha. A única coisa que você precisa fazer é naquela semana que recém fez, usar um bonezinho, um óculos, porque o nosso sol, ele é tão forte quanto o do inverno. O do verão é tão forte quanto o do inverno. Então se fosse o motivo do sol, ninguém faria no inverno. Com certeza. Então não quer dizer. Então ó, faz agora. Liga já pra esse número que está no GC. Garanta a sua hora. Porque os horários da Jô são super concorridos. E ó, gente, está na mão da melhor, não é pra qualquer um. Jô, muito obrigada. Obrigada a eu mais uma vez, cara. Toda semana aqui, viu? Toda semana.